Olá, sou o professor Ney Rosauro e essa é a Ney Rosauro Percussion School. Nesse vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como fazer suas próprias baquetas. Eu comecei a estudar a percussão nos anos 70 e ter baquetas ou ter mellets era uma coisa extremamente rara. Então ou a gente fazia as próprias baquetas ou tinha que esperar alguém para o exterior comprar baquetas com preço muito caro. Então assim eu aprendi a fazer baquetas e comecei a fazer as minhas baquetas. Hoje em dia até a situação parece que não mudou muito aqui no Brasil, porque principalmente os estudantes, principalmente os mais carentes, tem muito difícil acesso a mellets e são muito caros. Então eu acho que a melhor forma é vocês aprenderem como fazer as baquetas e depois ir pesquisando. Vocês podem fazer umas baquetas bem interessantes. Então deixa eu dar um pequeno histórico aqui de como foi a minha experiência fazendo baquetas. Essa daqui, minha baqueta número 1, primeiro par de baquetas. Eu fui no mato, consegui um pedacinho de bambu, tá vendo? É rígido e peguei uma cabecinha de madeira e fiz essas baquetas. Na época eu só tocava com duas baquetas. Quando eu aprendi a tocar com quatro baquetas, eu fui de novo num outro mato, consegui um outro bambu, também cabo rígido, fiz um acabamentinho aqui mais bonitinho e fiz o meu primeiro set de quatro baquetas. Depois eu consegui um cabo de madeira e uma cabeça de borracha e já fiz um set mais profissional. Quatro baquetas também e eu toquei bastante tempo com essas baquetas. Depois comecei, preferi tocar com o ratã e eu tinha umas cabeças de umas baquetas, digam que eram muito boas, mas o ratã era muito pequeno. Então, primeiro eu troquei o ratã, pus um ratã maior e usei essas cabeças. E esses foram os primeiros protótipos das minhas baquetas que hoje em dia são profissionais. As baquetas produzidas para VicFert fazer com os dois baquetas, foram esses modelos que eu dei como princípio. Já tinha três durezas, era a macia, a média e a dura. E esse era um outro também, uma das primeiras baquetas que eu fiz, que era de vibrafone. Isso era uma corda para soltar pipa, uma corda extremamente resistente, que até hoje, quase 40 anos, ainda resiste. Então é isso, hoje eu vou ensinar para vocês como fazer as baquetas e eu acho que é importante vocês tem que pesquisar, pesquisar um material melhor, uma linha melhor e cabeças, cabos. Isso com o tempo vocês vão achar o material que vocês vão achar ideal. Eu acho importante também, não é ficar a vida inteira fazendo baquetas e simplesmente para ter. Eu acho importante você ter um conceito de som e procurar fazer uma baqueta que expresse esse conceito do seu som. Basicamente, baquetas pode ser de cabo ou de ratã, eu prefiro ratã, ou cabo de madeira, e a cabeça ou de plástico, que produz aquele som bem duro no ataque e não produz muito fundamental, ou as baquetas com cabeça de borracha, que tem um ataque mais brando e produz mais harmônico. As minhas baquetas que eu produzo, hoje em dia, são ratã e cabeça de borracha, mas isso vem do gosto do freguês. Bom, o que a gente precisa para fazer as próprias baquetas? Precisa linha de uma ou de duas cores e precisa uma baqueta ou um cabo e algo para ser a cabeça da baqueta. Você vai precisar, aqui ó, uma agulha que seja grossa e com a cabeça bem larga para poder passar a linha. Essas linhas que eu estou usando hoje, elas são um pouco grossas demais, mas eu optei por trabalhar com elas para vocês poderem enxergar melhor o processo de fazer a baqueta. mais importante é você pesquisar qual os materiais que vão funcionar melhor para o que você quer. Bom, vamos começar. Veja bem, a linha vem aqui, sobra um pouquinho embaixo, vou prender com o dedo, passa por cima e agora prende a linha aqui. Está vendo? Ficou bem presa. Esse é o princípio. Agora, a gente vai começar a fazer esse movimento assim, ó, gira aqui e passa. Gira e passa. Isso precisa bastante prática, porque essa passada aqui tem que ser sempre a mesma distância. Não deve ser assim, ó, aqui curta assim, não. Sempre a mesma distância. Veja, ó, passou, passou e passou. Então, sempre assim, ó, gira e passa. Tá? Agora, nessa primeira primeira tentativa aqui, vamos fazer o seguinte, vamos passar sempre aqui por baixo e aqui bem em cima. Então, vamos fazer esse movimento aqui, ó. Tá vendo? Por baixo e por cima. Então, vai sempre passando. Então, vai sempre passando. À medida que você vai passando, vai fechando os buracos que já tem, ó. Vai fechando, ali tem buraco. Tá vendo? Tenta não passar uma por cima da outra. Sempre fechando os buracos. Sempre assim, ó. Sempre assim, ó. Gira, passa. Gira. Depois, com o tempo, você pega bastante prática e pode ser rapidinho isso. Tá vendo? Agora, veja bem. Agora, veja bem. Se a gente tá passando sempre aqui e aqui, a baqueta no final, ela vai ficar assim. Porque eu estou passando sempre em cima e embaixo. Então, se você gostar desse formato, você pode optar por isso. Mas, se você quiser já um movimento mais assim, que passe mais aqui pelo lado e aqui em cima, ó. Aqui vai passar pelo lado. Pelo lado e mais em cima. Daí, você vai ter esse formato, mais ou menos, ó. Um formato já de mushroom, de cogumelo. Bom, um outro formato que a gente pode pegar é o seguinte. Primeiro, eu trabalhar esse formato mais quadrado da baqueta. Ó. Trabalhar mais aqui ao lado. Tá vendo o que eu tô fazendo? Principalmente se a cabeça for muito dura, fazer mais aqui ao lado, pra deixar ela mais macia. Então, veja bem. Então, veja bem. Aqui em cima, vai ficar praticamente um círculo que, quando você achar que tá bom, aos poucos, você vai fechando esse círculo. Olha lá. Agora, vai começar a fechar aqui. Esse é basicamente o tipo de baqueta que eu prefiro. Tá vendo? Tá vendo? Olha. Vou fechando aqui, até a baqueta ficar relativamente fechadinha. Então, agora o importante, depois que você descobriu qual o formato que você quer, você tem que ver a dureza. Você pega a baqueta, vai no instrumento, toca. Se tiver muito dura, põe mais linha. Se tiver muito macia, tira um pouco de linha. Então, depois que você descobriu qual a dureza da baqueta que você quer, você volta na baqueta e desfaz a baqueta. E agora, dessa vez, você conta quantas braçadas de lã você tem. Uma, geralmente entre quatro e seis braçadas. Então, você conta, vamos dizer, quantas braçadas que tem. Vamos dizer que seja cinco braçadas. Depois, você vai para a sua fonte de lã e corta quatro pedaços do mesmo comprimento. Então, um pedaço para cada baqueta, para que todas tenham a mesma quantidade de lã. Bom, vamos aos finalmentes. Veja bem. Quando você achou o formato ideal, você pega o restinho de corda, mais ou menos um braço aqui, enfia na linha. Agora, vem aqui. Quer ver? Vem aqui pertinho. O que eu vou fazer? Vou pegar essa linha e vou jogá-la por dentro e vou esconder ela. Está vendo? Bem por dentro. Não deixa por fora, para a gente não ver ela. Está vendo? Veja bem o que eu estou fazendo. Ela está desaparecendo aqui dentro. Olha, nesse momento, já basicamente a mesma linha que encobriu a baqueta já está aqui dentro e não vai soltar mais. Agora, nós temos opções de fazer com ela, que é o que eu gosto de fazer. Vem mais para cima, vem até o centro, bem nesse centrinho, e aqui que vai ser uma parte muito importante da baqueta, onde a gente vai juntar, veja bem, dá um close aqui bem legal, está vendo? Tem várias cordas que são soltas aqui. Então, aqui, você vai ter que juntar essas cordas no nó aqui, ficou firme. Está vendo? Essa corda, agora, olha, essa daqui também que estava solta, vai juntando essas cordas. Está vendo? Essa daqui que pode soltar e essa, vamos juntar ela, olha, juntando, e tipo, olha, vai fazendo um olhinho aqui no meio. Essas daqui, está vendo? Olha aqui, tem várias soltas aqui, olha, vai lá dentro e prende ela. Uma vez que você fez isso, veja bem, todos esses fios externos, eles já estão bem presos. Então, basicamente, essa baqueta está, pela parte de cima, ela já está praticamente pronta. Agora, o que você faz? Está vendo? Ficou um olhinho aqui e ela bem presinha aqui. Agora, o que você faz? Você vai lá para baixo, também escondendo a linha, e vai fazer a mesma coisa aqui embaixo. Agora, aqui embaixo, você vai prender a mesma coisa, as linhas que possivelmente estariam soltas. Está vendo? Essa daqui está solta. Então, olha lá, você prende ela. Prendeu. Olha, essa daqui está bem solta, está vendo? Isso é importante. Então, você fazendo assim, você vai deixar toda a costura da baqueta bem firme. Aqui, olha aqui, mais soltas. Então, basicamente é isso. Uma vez que você fez isso, daí faz a mesma coisa. Entra com a baqueta lá para dentro, vê até onde que ela vai, esconde o fio, passa bastante, e depois simplesmente corta a ponta aqui. Então, a mesma linha que você começou a baqueta, aqui tem o finalzinho. Você pode cortar ali, e tchan, 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 a sua primeira baqueta está pronta. Olha, bem firme aqui, não vai soltar, não vai soltar. Bom, só para acabar, se você não gostou da baqueta, quer dar uma enfeitada nela, vamos fazer uma argolinha, ou um ringue nela. Agora, pega um fio de outra cor, olha, também começamos assim, esconde o fio lá dentro, para a gente não ver onde ele começa. Está vendo? Olha, escondeu o fio. Vamos passar mais umas vezes, para não ver onde ele está passando. Olha, escondeu. Depois que ele está mais ou menos firme, vê onde você quer a argolinha. Agora, vem aqui, de pertinho, aqui, olha. Veja, olha. Passa aqui, vai lá pertinho, olha, e dá um pontinho. Aqui. Tá? Vem de novo, olha aqui, dá outro pontinho lá pertinho. Veja bem aqui, olha, ele sai bem do ladinho desse. Olha. Tá vendo? Vem para cá de novo. E sempre assim, olha. Passa por cima e sai por cima. Não é passa por cima e sai por baixo. Passa por cima e sai por aqui por cima também, olha. Esse ponto assim. Ó, passa por cima e vai por cima. Está vendo? Vou continuar aqui fazer para vocês e já mostro como é que vai ficar. Agora, eu completei o anel. O que eu faço? Vou lá para dentro e escondo de novo a cordinha branca aqui. Está vendo? E escondi. E... Quando for preciso. E depois, corto a cordinha. E a baqueta... Isso, está pronta. Temos aqui a nossa primeira baqueta. Você pode fazer também esse desenho aqui, como queira. Então, basicamente, é isso. Agora você já sabe fazer as suas baquetas. Deixe um comentário aí e diz como é que foi a sua experiência. Vejo você no próximo vídeo. E aí... E aí...